Olá, meu nome é Elisa Hermida Ramos, tenho 25 anos, sou médica veterinária natural de Santana do Delivamento, Rio Grande do Sul. Atualmente estou gravando esse vídeo no departamento de Riveira, Uruguai, onde temos uma empresa pecuária. O principal questionamento que me fiz quando eu conheci a proposta do AgroTalento, por ser uma proposta totalmente diferente e inusitada de outros cursos que já havia feito, foi se realmente valeria a pena o investimento. Mas aí eu comecei a assistir os vídeos da primeira turma do AgroTalento, inclusive vivi o vídeo da Adriane Zarte, que foi o que me motivou a fazer o curso. Tanto que eu tive a oportunidade de falar isso para ela no BF Summit Brasil. O que o AgroTalento acrescentou na minha vida em 2015 foi que eu consegui melhorar a comunicação com a geração anterior à minha e consegui também fazer reuniões semanais e planejamentos mensais. Além disso, eu tive um grande desenvolvimento pessoal, fiquei mais comunicativa e perdi o medo da minha opinião frente às coisas. Bom, eu gostaria de encerrar esse vídeo com a seguinte frase, que foi o Miguel Cavalcante que, se não me engano, foi o Miguel Cavalcante que falou no BF Summit Brasil. Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. E eu acho que a nossa equipe está conseguindo seguir essa filosofia dessa frase. Bom, um feliz 2016 a todos. Que Deus nos dê saúde para que planejamos entender meu índio. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.